A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL E infelizame E fazia café A CIDADE NO BRASIL ERA Eu não sou baúcha Eu sou catarinense Eu fui católica Eu fui filha de Maria Eu não tinha essa noção Da nossa raiz africana Talvez já tenha trazido, já tenha trazido essa raiz Já veio comigo, dos meus antepassados Eu era mãe Proteção, firmeza, saúde, prosperidade, riqueza E muito axé Tinha dia que eu chegava na minha mãe e dizia assim Mãe, por que que meu avô não fala direito? Falava lá de Nuruvá, mas como a gente não sabia Ele não andava de calçada, eu nunca vi meu avô de calçada Se eu soubesse que um dia eu ia ser uma herdeira da nossa raiz africana Porque eu ia ter deles E agradeço por que seus avós me deixaram essa semente, essa raiz também A minha iniciação começou em 73, 16 de fevereiro de 73 Através do finado João de Odé, pai João Também da nação de Oió, que era sobrinho de religião da Mãe Aracy Ele era filho de santo da finada Joaquina E aí depois, cabo de dois anos, eu perdi ele, ele faleceu E aí eu fui pra mão da Mãe Aracy E aí foi meu seguimento A avó era espírita do Allan Kardec Muito kardecista Mas ela tinha um irmão padre E eu me espelhei no tio Líbero Que é uma pessoa maravilhosa Eu tinha que ser um sacerdote de alguma forma Vejam como as coisas, as águas correm para os rios, né E assim eu conheci Mãe Aracy E dali pra cá minha vida sempre, sempre foi Todos os dias lá cá Eu saía, ia vender, encerrar minhas vendas Quatro, cinco horas da tarde Mãe Aracy Além dos conhecimentos que a Mãe Aracy passava pra mim O Vano Euclides também passava pra mim também E ele morreu com 94 anos Seu quarto de santo a gente faz a obrigação Joga-se buzo, né Faz serviço pro povo em geral Nasci em Pelotas Me criei aqui em Porto Alegre São rio-grandenses e pelotenses Que é uma bacia de Oió Mãe de Olinda, aquele pessoal tudo Ela me contei aqui em Porto Alegre Com a finada Nicola Nicolita de Xangô, Xangô-Bomboxê Aí a gente foi aprendendo como guri Aprendendo pra tocar e coisa e tal E eu rodei por aí todo O Rio Grande do Sul aí tocando nas casas também Pela música que eu fui fazendo Eu tô tocando No tocar que eu aprendi o fundamento da religião Tanto do nosso lado Que é o Oió Como o Cambinda E como o Jeixá Por que que o Bará do Mercado Esse babá teve que derra o Bará lá no mercado? Né? Essa história aqui, ela é controvertida Alguns historiadores E a oralidade também Conta que foi o príncipe custódio Que fez o assantamento aqui Uma das histórias que a gente sabe É que a gente tem conhecimento Foi no tempo de pós-de-merdeiros e tudo, né? Que o final do príncipe custódio Assentou o Bará do Mercado Com a defesa nossa, né? Nessa época, a religião era fechada Porque a lei não aceitava Porque é assim, ó Mesmo com liberdade, mesmo Não adiantava nada Pessoa trabalhava por três pés Pau, pôs e pão O negro é tratado em si como bicho, né? Tanto que é que teve uma discriminação, né? Racial, tudo Porque foram nossos ancestrais que construíram Foram nossos ancestrais que deram suor ali Que trabalharam muitos anos E que mantiveram toda aquela movimentação Toda a dinâmica do mercado Os próprios escravos, durante a construção E que eu acho mais plausível Para a própria proteção deles E para consagrar o local Além de ter a presença da ancestralidade ali Foi feito um assentamento ali De Bará Foi feito um fundamento naquela terra Aquela terra ali vai ser sempre sagrada Espaço sagrado Porque eles poderiam vir aqui Enquanto escravos E transitar por aqui Fazer as camas, carregar, trocar Fazer carreto com os outros, né? Então vinha aqui Carregava as mercadorias E fazia sua obrigação Aquele barato No momento que eles começaram a levantar As paredes daquilo Já foi perpetuado aquilo ali Esse assentamento Ninguém sabe o que ser Ele pode ter sido um ocultar Uma pedra Pode ter sido Uma madeira Pode ter sido metal O que me foi passado Sobre o Bará do Mercado Quando houve uma escavação lá Estavam querendo mexer E futricar Encontrar alguma coisa Aí a mãe era assim Vocês não vão encontrar nada ali Porque o fundamento não é ali É lá embaixo Onde tem galerias Não se sabe também o nome do Bará É que de Dilba Niriogeto Uma série de nomes Que deram para esse Bará E quando na verdade É o Inquis É uma É uma Uma fundamentação Da religião africana Algumas coisas A gente busca entender Como é que é Na Rio Grande As cidades portuárias As coisas assim Onde foi descarregada Aqueles escravos Todas as cidades Litorâneas São banhadas Pelo Oceano Atlântico Não é isso? E todas elas São cidades portuárias Não é isso? O Brasil inteiro Cidades portuárias E da onde é Que vem Esse 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 Serviço É de cargas E descargas É onde É o conglomerado De todos os países Diferentes Que vem para ali E ali Era feito É até hoje Todo esse desenvolvimento Em cima de mercados Tudo era por água Não tinha Estrada Não tinha rodovia Transporte Era transporte mais Fluvial Através dos rios Então Chegava Aqui tinha a doca das frutas Como chamava Era Era a pesca Também Que até Compreia os peixes E E as frutas Chegavam aqui O alimento E tal Então E eles carregavam Os escravos Então já fizeram Por isso que tem Essas portas À disposição Também Para o coração O alimento O alimento É onde O alimento O alimento Ou O alimento O alimento Do O alimento O baralho e o mercado público é onde a gente faz a obrigação do passeio. Quando a gente levanta do chão, é que faz obrigação, faz borio, faz obrigação, o ebó, a gente vai no mercado, na igreja, no mercado, no mercado e na praia. Porque assim, quando a gente fala, no Rio Grande do Sul vieram negros bantos, vieram negros gejes, né, fome, e vieram iorubás. Imagina, cumprir-se o custódio, veio uma corte de 40, né, e não veio nenhum plebeu, não, vieram só reis e rainhas, príncipes e princesas, né. Então não somos herdeiros de escravos, não, nós somos herdeiros de reis e rainhas, né. Eu até acredito que ele tenha feito alguma coisa pra ele, ou ele veio pra reverenciar o que ele só sabia que tinha. Porque a coisa começou, esse mercado, lá onde ia a rodoviária, que aquilo ali era a rua da Conceição, era reto, aquilo saia, começava aqui e ia embora. E então ali era a concentração de negros que carregavam aquilo na cabeça, pra lá e pra cá, cargas e descargas, e o mercado tava em construção. Então eles iam passar pra lá e botar os negros a trabalhar lá pra fazer, quem fez aquilo ali foi os negão, foi quem armaram aquele mercado. E ali os negros fundaram seus, sentaram o pé ali nas associações religiosas. E esse bará do mercado, ele representa muito, não só para Porto Alegre, mas para todo o estado. Na Bahia, sabem da existência desse bará do mercado. O bará do mercado, e cada um diz sobre o que eles querem, o bará do mercado, que não tem nada a ver com isso. O bará é outra coisa, um bem diferente. É um alicerce. O mercado, ele tem uma função muito importante na cultura negra, na população negra, sobretudo no povo ligado à religião de Matheus Africana. Porque ali no mercado público era um porto, né? E ali também era um lugar onde as pessoas vendiam coisas, né? E na tradição, na teologia africana, já existe o bará, que é o Exu Olojá, que é o senhor do mercado. Que é onde tem tudo que a boca come, onde tem aché de fartura, onde se dão as relações sociais. O bará do mercado, ele tem um grande propósito, dando continuação àquilo que o príncipe Custódio veio buscar. Um aché de fartura, de prosperidade, de abertura. Porque veja bem que ele fica bem no centro, no cruzeiro do bará. E ali no centro do mercado foi feito o assentamento do bará. Ali tinha uma banca central, que acabaram mexendo ali, até foi feita uma escavação, procurando o bará e tal, que a gente sabia que não ia encontrar, porque existe muita forma de fazer o assentamento do bará. A própria terra representa Exu. Mas, meu Deus, tinha nem que suava pra cavar aquilo ali, pra achar o bará lá embaixo. Vai ter um negão sentado lá. Eu até comentei a cara que eles vão dizer que sou eu. E tem uns que diziam assim, foi os negros que fizeram. Nós sim, foi o pênis Custódio. Então, ninguém pode afirmar nada. O fato pra nós é que existe. Diversas vezes quiseram, inclusive, poços de estacionamento, edifícios. Nunca eles conseguiram desmanchar aquele mercado. Nunca conseguiram. Acabou, tá sendo tombado. Então, quer dizer que esse bará existe. Sem o bará, sem o Exu, a nossa religião não se faz nada. Porque é ele que nos abre os nossos caminhos, né? Na verdade, a tradição do mercado, ela não é só no Batuque do Rio Grande do Sul. Essa tradição também existe no Candomblé. Existe, em todas as regiões matizas africanas, inclusive em África, existe essa relação do mercado. O bará é de terra. O bará é de terra dos caminhos. De terra, encruzilhada, todos cruzeiros abertos, cruzeiro de mato, cruzeiro de... Encruzilhado de rua, de... Todo é do bará. O bará tem cinco. O Eregubara, que é o maior de todos, não tem sincretismo nenhum. Ele é a energia que é e nem se pressionifica, assim, não. Tem o Lodê, tem o Lanã, tem o Haddad, o Agelú. Que é o Exu Olodjá, né? Que é o senhor do mercado. Assim como tem o Exu Olonã, que é o senhor dos caminhos, que também está lá no mercado, né? Porque a gente faz muita referência ao cruzeiro. O Deus significa que tem que parar e pensar. Ele não vai se mostrar para qualquer lugar, não sabe por quê? Porque ele é mental. Então... É um dos orixás mais importantes do panteão africano. Porque... Que até... Acaba vindo de encontro A toda aquela ideia que se tenta passar hoje Na questão da intolerância religiosa Que já vem também de muitos anos, né? Provocada pelo próprio catolicismo De associar a imagem de Exu ou de Bará ao diabo, né? O diabo para nós não existe. Tem muita gente que não sabe E acha que a nossa religião é só para fazer um mal Porque vai muita gente lá dentro da minha casa e dizem Não, a religião afra é para fazer um mal, para matar, para degolar Ninguém tem essa força de matar, nem degolar ninguém A nossa religião faz o bem A nossa raiz foi muito sofrida Até hoje nós temos sofrido Até hoje Portanto, eu acredito assim Para a gente erguer a bandeira da nossa raiz africana Tem que ir por aí Que vai atingir ao diabo para você ivo do tempo E a nossa raiz africana Sen que ir compreender Oufe pra quem vai E sua própria E sua filha E sua inclusão Esquimlom E seus traVIE E você pode insistir E sua auto E você pode assistir E a sua accounting E suasпонias Do que se sabe, do que chegou até os nossos conhecimentos, quando eu digo os nossos, os nossos ancestrais, que naturalmente deixaram alguma coisa e que depois disso, na continuidade, porque não tinha marado mercado no tempo, porque eles estavam aqui como escravo, e foi sempre muito depois, e com essa gente foram embora muita coisa séria. Porto Alegre, me lembro da época dos bondes, da Praça do Portão, Confeitaria Roco, ali era da Polo da República, era uma colônia africana, era Washington Luiz, a Vó do Carmo, e República, Praça Garibaldi, na Ilota, por ali, a Ial da Baronesa, que era a área dos Batuquinos, né, que moravam ali. Então, as casas de religião eram registradas no costume polícia. Era um departamento que era a Júlio de Castilho. Ali, é que registravam as prostitutas, os bandidos, e às vezes a mãe e outras pessoas, que ela sempre ia com duas, três pessoas, davam, ela ficava sentada ali horas e horas, com vezes bem que iriam atendido. Por quê? Por causa da lei, eu diria, como a mãe e minha, no reino da mãe e minha e minha, ela foi, ou a polícia entrava, a polícia metia os pés, a polícia procurava, tinha que fechar o reino. Na Rua da República, em direção do Colégio Militar, ali que é o verdadeiro parque de Pavopina, não existia, porque ali eu conhecia. Eles chamavam-se a Várzea, os pobres dos leigos chumiseavam ali. Ali é onde é o museu, na Rua da Margem. Naquela área da Baronesa, tinha um pessoal, um pessoal de religião, tudo. Tinha a mãe de Sandra, a mãe da Eferina, a mãe da Norinha, do Xalá. Como era área militar, área de segurança, nós tínhamos horário, não podia passar de 11, 11 e meia. Quando a gente atrasava a obrigação, então já terminava só com a gesta, não tocava o tambor. O batuque antigamente tinha que ser feito durante a noite, a madrugada toda, porque tinha que ser escondido. De noite eles vinham para lá, mas não era por felicidade, não era por tristeza que eles vinham para ali. Aquela senzala peste da Zimunda que eu tenho escrito no livro aí. Eles eram obrigados a submeter aquilo. E daquilo foi passando de orelha a 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 orelha. Tem que ser de noite. Conversa é piada, cara. As casas que eles já no que ele tem também eram filhombo. A casa da minha mãe, olha, tinha cinco quartos na casa que a mãe morava, com 50 metros de ano profundo, e às vezes a gente não tinha onde dormir, os três filhos legítimos. Nunca tinha menos que 20 pessoas para comer. Muitas casas de religião, se tudo tinha batido, eram pessoas pobres. Eram pessoas pobres. Era coisa de nosso povo, aquele povo antigo era a pessoa que vivia na luta. Muitos incentivadores, entender como é que é, carregadores de coisas, assim, né? Não só o preconceito contra o negro, contra a religião afro, mas quanto ao pobre. Como é que eu vou explicar para vocês? O pouco poder mais aquisitivo, entendeu? Compraram a área, que é uma área mais central, entendeu? E esse pessoal, esse pessoal da Casa Colônia, africano, foram para mais longe, né? Vieram para os arrebaldes, né? E a cidade tem poucas as áreas, né? Assim, abertas, assim, para as pessoas se reunirem, faz alguma coisa. Porque construindo, 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 caixinha, 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 onde é que as pessoas vão, né? Porque o que existe hoje é uma falta de respeito à religião, é uma falta de respeito ao povo negro, que é muito humilhado. Nós estamos lutando e correndo para não perder a nossa essência, né? Porque se eles acham, diz assim, você não vai cortar mais um lá, você não vai cortar mais um quatro pé, você não vai dar mais uma festa de achorô, o que é que vai ser de nós? O pessoal acabou cada vez mais reprimido, foram indo, foram... e acabou ficando, assim, um espaço pequenininho, né? Onde é recriado o mundo africano, né? Ali dentro, ó, está o continente africano. Nós vamos caetando ali nas Três Figueiras, ali, onde pensamos em uma área que tem, que é do quilombo do Ciro. Uma área eminentemente de população negra, de habitações negras. Então, é todo esse tipo de coisa, é especulação imobiliária, é afastar para os guetos, é isso que estão fazendo. É importante botar isso para fora, bater no peito e dizer, eu sou batuqueiro, sim. Né? Por que esconder? Nós temos que mostrar que nós somos de religião. Sair, botar a rua, botar a cara na rua, levar uma bandeira, gritar, fazer qualquer coisa, mas mostrar. A hora que tiver que levantar a bandeira e botar na camiseta, eu sair para a rua para mostrar a minha religião. agora eu sou conta, por exemplo, fitiche, né? O lago largado em qualquer lugar, eu acho horrível, sabe? O primeiro lugar que a cidade vai aumentando, o povo vai se desenvolvendo, os conhecimentos, a liturgia também cresce, e então os caras depois dizem assim, nossa, coisa de batuque, coisa de negão, batuqueiro, o orixá se presta para isso, velho. É falado, a gente vem batendo muito em cima sobre a exigência dos salões, das casas de religião, botar um acústico. As pessoas não têm condições disso. Então vamos fazer a nossa obrigação mais cedo, vamos mostrar a beleza que tem a nossa religião de matriz africana cedo, porque o orixá responde a qualquer hora. Alupô! A força é tão grande que a gente sente o axé do baralho. Ele nos toca muito, a gente sente até hoje. Algo que não é tocado, é invisível, não é visto, não é tocado. Aí é, né? Mas é verdadeiro. É uma coisa da ancestralidade mesmo. O cuidado com o mais velho, isso é um princípio fundamental de matriz africana. O mais velho é que detém o conhecimento, é que detém o axé. Quanto mais velho ele fica, mais sagrado ele é, porque ele está mais perto da ancestralidade. É, nós temos que buscar lá no fundo, lá atrás, o fundamento da sabedoria. E momentos que nós passarmos à frente dela, nós não vamos buscar nada, porque a sabedoria ficou lá atrás. Então a gente tem que procurar se agarrar um pouco com os velhos. O alabejo tem que ser preparado para esse tipo de coisa. Como se fosse um passo de energia. Entendeu? Aquela energia vem e passa no tamboreiro para seguir adiante. É uma ponte. Porque o tamboreiro, ele é a alma da obrigação. Ele chama o orixá como um bava orixá. Uma das coisas que eu procuro muito, 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 muito é a comida, né? Que é a base fundamental, que é o Yabacé. Aquele indocente, hein? Manda fazer uma leleu, você não sabe o que é, não faz. Então você tem que passar isso para alguém, mas alguém que seja honesto, decente, você tem a condição de passar aquilo, que é para não cair no esquecimento e não ser deturpado mais adiante. E que transcede ao Babadiba, que veio antes na Dona Júlia de Emanjá, na Dona Mana de Inhansã, na Vó Nicola de Xangô, no Zé da Saia de Sobô, Joãozinho do Bará e todos aqueles que me precederam. Porque essa tradição só se passa através da oralidade e vivenciando o terreiro. O tempo é uma coisa louca, né? Eu me dou por conta, isso às vezes eu estou pensando me dou por conta, entre os meus meninos aí, hoje que tem 21, 22, 23, 24 anos, gente, que eu fiz segurança de quartinha no terreiro, né? Que é a primeira segurança que se faz quando a criança nasce há pouco tempo. A Dina mesmo, né? O Babií, que é a Dina de Aganju, que era uma filha de santo, mas das mais antigas do terreiro. Ela chegou aqui no auge dos seus 40 anos, da sua juventude. Ela envelheceu e eu não percebi, eu achei que aquela Dina que estava ali comigo foi sempre aquela Dina que chegou, né? No auge, né? Dos seus 40 anos, da sua juventude. Não era mais, a Dina já estava com 72 anos, gente. E assim é a relação com o filho de santo. assim a satisfação é chegar nas casas para o pessoal tudo, aqueles pessoas, as crianças que eu vi nascer, se criar, cantando hoje junto comigo. e aí e aí e aí Música Hoje estou cavalo de santo, ou santo às vezes falando, até cantando, orixá cantando pra mim. Hoje eu sou uma ilorixá, que eu vivo assim, porque eu cujo muito, eu analiso muito o que eu digo, o que eu falo, portanto não sou muito de falar. Música Mas, eu tenho uma coisa assim, ó, que eu vejo muito, quem é meu, quem não é. Muitos filhos desses descendentes, coisas, não seguiram a religião, pegaram outros rumos, né? Muitos babalorixá eles aí correram e levaram conhecimento. Alguma coisa foi passada, muitas coisas foram passadas, mas caiu no esquecimento, porque muitos filhos desses babalorixá fugaram do miolo da coisa. Os fundamentos que me foram confiados, da mãe era assim, nós temos que ter 21 anos de cultura religiosa para sermos um babalorixá, uma yalorixá. Não é numa semana, nem no mês, que é um aprontamento aí, dizer que a pessoa é um pai de santo, mãe de santo. Tem muitos babalorixá que não conseguem nem pronunciar o dialeto certo, entendeu? Como é que a pessoa vai trazer gente aqui para licionar o Yorubá? Licionar o Yorubá não, vou te licionar o leste de Yorubá. Mas a conjugação do verbo tu vai ter que desenvolver. Existe o contrato ao ver de alabês, que é para fazer a obrigação, pronunciar corretamente esses dialetos que não estavam explicando, são as palavras mágicas. A Lupô, a Lupô, a Lupô, a Lupô, a Lupô. A da coroa, a da coroa, a da coroa, de balada, de balada, de balada, de coroló, de samuqué. A Lupô, a Lupô, a Lupô, a Lupô. O suorou o meu namadado, noito bala, o que eu me leva para ver a Lupô. A Lupô, a Lupô. O Bunyê, o Bunyê, o Bunyê. O rumo mais ou o fome, a dorada, a dorade. O lindas lá, de algum nó. O Bunyê, o Bunyê. Eu falei o Lupô, eu falei o Lúô. Eeeeewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewew Vou jogar em Alguna . turno 20. . Chega um momento que a pessoa, que o sacerdote, ele acaba se confundindo com a própria divindade, né? Chega um estágio, assim, de vida dele, quando ele chega aos 80, sei lá, 90 anos, que às vezes tu não tá mais falando com a pessoa, já tá falando com o orixá ali. Epaeio, oiá, epaeio, oiá, que cada batida de tambor seja de fortalecimento pra cada um. Epaeio, oiá, epaeio, oiá, mais uma vez meu pai, eu conto com seu acerto, a boca abenicu. Imagina, num terreiro vai ter um projeto de educação social que trabalha a identidade das crianças. Imagina, lá não é um lugar pra isso, né? Mas tem, e é o lugar. Eu te ajudo. Eu aqui me dou muito bem com a minha comunidade, porque sempre venho aqui na minha casa pra pedir uma reza, um vencimento, uma coisa, a gente passa uma cheia na pessoa. A gente ajuda quem pode. Eu, por exemplo, atendo na minha casa pessoas pobres que vão lá pedir ajuda, a gente dá, a gente ajuda. Tudo aquilo que nós usamos, nós comemos a nossa parte e a outra parte toda, eu separo para levar as crianças carentes. O terreiro é um manancial de vida e de cultura e de saúde também. Porque esse é o fundamento, porque nós aqui somos casa de religião. Porque esta casa, no momento que tem uma obrigação pra levantar uma coisa parecida, tem um quintal pra plantar. Tem que ter casa, tem que ter chão, porque as obrigações são plantadas. Os ilês são as casas de moradia, que dificilmente a pessoa tem poder pecuniário pra ter uma casa de religião e uma casa de residência. O terreiro da Mãe Maria não tem que ser tirado, é uma questão de territorialidade, é uma questão cultural que tem que ser compreendida, que tem que ser debatida. Na verdade, a lei, ela vem pra garantir o teu direito. Se o teu direito não tá garantido, ela tem que ser modificada, né? Quando foi uma igreja lá, na Ana Carlos Gomes, lá, eles fizeram, contornaram a igreja, então vão ter que contornar o terreiro da Mãe Maria. Porque o que eu fiz antes, eu não posso fazer mais, né? A gente planta, já tá tudo enraizado, eu sinto na rua. Não é só aqui, eu também tenho lá na rua. É uma luta pacífica pra preservação e respeito à religião. Porque a nossa religião é uma religião que é congregadora, ela não exclui ninguém. É uma luta pacífica, ela não exclui ninguém. A gente tem que voltar lá atrás pra ver se consegue resgatar alguma coisa. Porque muita coisa é fulgor. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o culto específico do Bará, né? Que o Candomblé não tem esse culto específico. Tem o culto de Bará, mas não o culto específico. No Rio Grande do Sul ficou isso. Também pela influência jeje mesmo, né? Pela influência Fon Bará, é um diminutivo de Elegbará, que é o nome de Exu, na língua jeje. Não tinha oportunidade de ter um canudo, né? Ser um doutor, um médico, um advogado, uma coisa e tal. Então procurava sabedoria no Ofá, nos busos, com os orixás, nas feituras de religião. Aqui tem, peixes tem aqui, frutas tem aqui. O orixá tem específico, tem as suas frutas. O baranjo gosta de laranja, de ameixa, meixa preta, de amônica. E mais outras coisas, né? De marapujá. Tem bom gosto, eles tem bom gosto. Eles se uniram pra fazer uma religião única. Por isso que a gente diz o batuque, a forma da roda, ela tem uma estrutura jeje. Nós cantamos jeje quando a gente canta. Isso é jeje, é fom. Agora quando eu tô cantando Eu tô cantando O Yorubato cantando pra Exu. Cantar uma reza, por exemplo, não é? Significando o porquê daquilo, do porquê que se compõe aquilo. O que é o bará naquilo ali. Por isso, um bom tempo de aprendizado. 21 anos de aprendizado não é 7 anos. E a regra da religião é aquela, né? Olhe pra aprender. Não adianta escrever, porque depois não sabe o que fazer. Então, a nossa faculdade tem que estar dia a dia participando na casa de religião. Tem um menino aqui. Eu queria que o senhor me ensinasse a tocar tambor. Como é que eu vou te ensinar a tocar tambor? Se o tambor em si só, ele... É uma mensagem, o tambor é uma mensagem. Cada reza de cada orixás, ou de cada região, a forma de cada nação, de acordo com o que se canta, do que se faz, esses tambores também acompanham. vou te ensinar. É, mas em si, né? Mas o orixá, Deus que faça o ritual dele com o tambor, né? Com o tambor. O pessoal, muito a ver, quer passar para discos, senão está valendo. É o couro animal rufando. Deixar morrer a religião, isso aí não morre a religião milenar. Não tem como morrer. Tem que estar com os olhos pregados ali na obrigação para saber fazer, para aprender a fazer. Com atenção voltada para aquilo que está sendo feito. Quando a gente vai para o mercado para fazer um ritual, parece que a gente volta 100, 200, 300 anos atrás. Quando a gente vai para o mercado, me parece que é... É, me parece não. É um momento de fortalecimento, um momento que a gente está pisando mesmo num espaço sagrado, num território sagrado. E está recebendo pelos pés todo aquele peso, toda aquela força ancestral que realmente tem ali. Aqui nesse local, eu venho desde criança. A nossa obrigação começava, indo fazer as compras, não era uma obrigação. Quando a gente vem ali, entra, já começa a trocar moedas e fazer bons pedidos. Quando entramos ali, já dissemos, Obome e Mareu, agoi, laluco barato. Obome e Mareu, licença por tanto lugar, para que nós possamos ter o direito de entrar e ele nos proteger aqui dentro. Obome e Mareu, agoi, laluco barato. Para fazer um amalá. levamos a carne de peito levamos a mostarda e é comprado aqui o azeite de Dendem nas flora antes de fazer uma obrigação para um iniciado nós compramos as patinhas as vasilhas as guias tudo o que é preciso para um assentamento de orixá, nós encontramos aqui vamos chegando de novo onde nós estamos o nosso culto e eu que sinto a força do orixá de partir do mar o nosso culto o elevado o elevado o elevado o elevado o elevado Obrigado.